Olá, hoje o preview é dedicado ao filme que pode finalmente render um Oscar para o Leonardo DiCaprio? Enfim, olha, eu vou te falar que eu tô aí nessa torcida por ele, viu? O Léo tá espetacular e irreconhecível em O Regresso do Alejandro Gonçalves em Arrito. Os dois já faturaram um Globo de Ouro junto com o filme que ainda concorre a 12 Oscars. Então vamos saber agora por que O Regresso tá com essa bola toda. Aliás, quem faz as honras hoje é ele. O Regresso se passa em 1823 e conta a história do guarda de fronteira, Hill Glass, vivido pelo Leonardo DiCaprio. Ele liderava uma missão quando foi atacado por um urso. Entre a vida e a morte, ele acaba abandonado na floresta pelos companheiros. É o que ninguém contava é que ele fosse sobreviver e partir em busca de vingança. No elenco também tá o Tom Hardy. O Regresso foi filmado com luz natural em regiões de clima difícil e muita neve, como a Argentina. Sem contar as filmagens no Canadá e nos Estados Unidos. Ao todo foram usadas 10 locações diferentes. Imagina o tamanho do desafio que foi pra equipe e pros atores trabalharem nessas condições. Há um filme de mágica com tudo, mas essas eram todas locações reales e luz natural. O filme era tão esperado pelo público que, assim que o trailer foi divulgado, bateu 7 milhões de visualizações em menos de 36 horas. É, também pudera. Yenritu criou uma atmosfera impressionante com ângulos e dinâmica muito particulares. Impossível não ficar curioso com o filme, né? A única coisa legal para fazer é trago a nova corpos de volta ao night. O que vamos fazer? Vamos lá lá como um monte de goddamn ducks? Você e o seu cabra-free, son? Você tem que ir a andar? Eu falo de você. Foi uma jornada, na verdade. O odysse de fazer o filme se tornou um pouco maior do que o filme itself, né? Porque nós precisamos gastar quase um ano na wildernura. Apesar de o regresso ser inspirado em fatos, o filho de Hugh Glass, no filme, não existiu na vida real, assim como o seu casamento. Como o filme tem poucas falas, o personagem do Leonardo DiCaprio teve que expressar emoções, como raiva, tristeza e dor, apenas com a linguagem corporal, o que ele fez brilhantemente. O desafio da produção e do weather se tornaram tão pesado contra nós. onde nós tínhamos, cada vez, coisas diferentes que nós esperávamos ou planejamos. Eu não tenho medo de morrer ainda mais. Eu já fiz isso. E olha, a entrega do DiCaprio foi tanta que ele chegou a comer até fígado cru de búfalo durante as filmagens. E detalhe que o Léo é vegetariano. Diz ele que nunca mais na vida passa por uma coisa dessas. Só por isso já merece um Oscar, né, coitado? Brincadeira, mas realmente ele merece sair da festa esse ano com uma estatueta. E deve sair mesmo. Então é isso. Fez por hoje, mas eu volto com outras notícias do cinema pra você. Bom, até lá. Tchau. 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 Tchau.